Olá pessoal, é o Slack Jeff e seja muito bem-vindo a esse canal. Se tratando de linguagem de script, você sabe as formas que existem? Algumas, na verdade, que eu vou passar aqui, que existe de listar conteúdos de diretórios? Normalmente o pessoal usa o comando ls dentro de um script em shell. Isso é totalmente errado, porque pode haver falhas. Então, a primeira forma, sim, é inválida, mas tem muita gente que usa, que é o comando ls. A gente usa bastante aí. Então, é uma forma também de listar conteúdo de diretórios. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal já explicando o porquê você não deve utilizar o comando ls em scripts em shell. Então, eu vou botar listar aqui .sh e a gente vai fazer aqui uma brincadeira, tá? Eu quero mostrar essas duas formas. A primeira forma é uma forma muito simples, tá? Que pode sim emular um comando ls e a gente pode fazer algumas alterações, que é com o comando find, tá? A gente consegue fazer essa listagem. Basicamente é muito simples aqui, é só usar o find, a gente pode passar o nome de arquivo, mas como a gente quer simplesmente, sei lá, usar o diretório específico, por exemplo, eu quero onde está sendo executado esse script, eu posso usar aqui ., que é para o diretório ali onde eu quero, e o maxdep aqui, o que quer dizer isso aqui, o nível que ele vai descer? Eu quero que só liste o primeiro diretório aqui, não os seus subdiretórios, subdiretórios, tá? Então, essa é uma forma da gente executar aqui a primeira forma de fazer a listagem, tá? Esse ponto barra a gente pode cortar, né? A gente pode executar o cut ali ou jogar com o pipe. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos dar um sede aqui. Tirar o ponto barra, substituir por nada, vamos ver se vai funcionar assim. Ponto barra e que comece, né? O ponto barra aqui. Ele listou aqui os pontos, na verdade são os arquivos ocultos, né? Mas essa é a primeira forma, tá? Com isso eu consigo trabalhar, eu consigo jogar uma variável, uma array, se for trabalhando com bash, né? E a gente consegue trabalhar dessa forma. Essa é a primeira forma, tá? Não é a forma mais correta, mas é uma forma de fazer isso, tá? Se eu passar, quanto mais aqui em níveis eu passar, mais ele vai basicamente vasculhar, tá? Ele vai entrar em mais diretórios e subdiretórios, lá, 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 lá. Então, essa é uma forma não tão rápida, né? Se eu usar um time aqui, eu vou tirar o sede aqui. Só fiz uma brincadeira, vou usar o time aqui só pra vocês verem, tá? Ó, tempo aqui 0.7 milissegundos, né? Beleza, a primeira forma é essa. A segunda forma que eu acho viável, né? É com o comando, com o loop for, tá? Usando um globe, tá? Essa é uma forma que eu uso muito junto ali com um teste, né? Fazendo um teste pra ver se o arquivo é x, se for x ele faz alguma coisa. Então, for, por exemplo, list in, eu uso um globe aqui, tá? Ele vai listar sempre o primeiro diretório, ele não vai entrar nos subdiretórios. Esse aqui eu já passei no canal também, é, nesse vídeo, por que não usar o comando ls? Mas é uma forma válida, né? Ó, vou imprimir aqui com a variável list. Então, o todo, toda vez que ele passar, ele vai listar alguma coisa, vai jogar aqui pra dentro e vai imprimir pra mim na tela, tá? Olha lá, ó. Foi bem simples, né? Foi rápido também. Se eu usar aqui um time, deixa eu usar no próprio script aqui, ó. Ó, o tempo foi 0.8 milissegundos, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue jogar um time aqui no loopform. Ó. Aqui ele passou mais vezes, se tiver. É, mas é, foi isso, olha, passou mais vezes, assim. Tá vendo, ó. Deixa eu ver aqui. É, ppng. No princípio ele não passou, não. É, ele passou certinho. Aqui, ó. Desktop, tal, tal, tal. Não, ele não passou duas vezes, não. O loopform foi uma vez mesmo, tá? Então, basicamente, essa é uma outra forma da gente utilizar, né? Fazer uma listagem de diretórios. A gente não consegue, a gente até consegue, por exemplo, botar, é, por exemplo, lá em barra home, tá? Vamos jogar pra cá, assim, ó. Só pra gente dar uma olhada. Olha lá. Ele consegue listar o conteúdo, tá? Consigo fazer dessa forma. Depois eu consigo cortar com base name, por exemplo, né? Usar aqui a echo, ó, base name. Opa. Deixa eu pegar ao contrário. Eu consigo cortar aquele barra home, tá, tá, tal. Se eu passar, por exemplo, lá em TMP, tudo que tem lá dentro, barra TMP, ó, ele vai cortar e só vai listar os arquivos que eu tenho lá dentro. Se eu tirar o base name e botar só o echo, não sei porque eu joguei o pipe, é o horário, né? Meia-noite, a gente gravando vídeo aí, acaba ficando meio confusa. Olha lá, ele vai dar o barra TMP. Usando o base name ele corta, tá? Eu já mostrei com expansão de variáveis como se faz isso, como se substitui o base name. Eu já tenho também vídeo aqui no canal. Beleza? Então, essa é uma forma, é uma forma que é usado muito, tá, em programação em Shell. Uma forma bem válida também. E a última forma, não que seja a última forma, existe mais formas de fazer isso, tá? Mas uma forma bem interessante que eu uso bastante também é simplesmente usando só o Globby, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar, ao invés de usar o loop for, a gente já manda imprimir tudo, tá? E como que eu faço isso, Jeff? Eu uso aqui, por exemplo, o printf, tá? Eu vou usar sem aqui, sem a quebra de linha. E o Globby. Simplesmente isso, tá? Ele vai ser o mais rápido que você vai ver nessa lista. Quando eu listar, ó, ele pegou já, ele não quebrou as linhas, como eu havia dito, né? Mas se eu botar aqui um barra N, ele vai quebrar as linhas e vai emular aí, emular entre aspas, um comando LS, tá? Se eu dar um time aqui, a gente vai ver que vai ficar com um cerco de, olha lá, um milissegundo. Foi muito rápido, né? Jeff, como que eu faço agora pra imprimir um outro lugar? Ó, se eu botar a barra home aqui, ó, vai dar a mesma coisa, tá? Ou, simplesmente, né, pra mim não jogar isso aqui pra um base name ou pra uma variável, eu posso simplesmente usar um pushd, por exemplo, né? Em barra TMP, ó, tá? Jogando ambas as saídas pra barra dev null. Depois eu retorno aqui com popd, um diretório que eu preciso, tá? Jogo ambas as saídas pra dev null também. Beleza? Então, basicamente, é isso. Aqui eu vou deixar sem, vou deixar só com um glob. E olha lá, ele vai listar tudo lá de TMP. Que eu pedi aqui pra entrar. Então, o que que aconteceu? Ele entrou em TMP, listou com printf e retornou o diretório, tá? Então, eu consigo fazer uma, vasculhar isso aqui com grep, né? O que que ele vai fazer? Ele vai jogar tudo num arquivo só, né? Então, eu não consigo fazer o trabalho aqui de pegar linha a linha, né? Então, o que eu posso fazer? Com o loopforge, ó, ele pega linha a linha. Aqui, no caso, ele pega todos os arquivos e joga numa coisa só. Então, eu poderia simplesmente usar o grep, enfim, eu tenho outras formas pra fazer esse garimpo, né? Por exemplo, o runtime e o root existe? Se existir, faça isso, né? Então, eu consigo fazer isso aqui, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. O carinha da moto passando essas horas, é uma fita puta. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!